Osmalda, bem-vindos a mais um Top 5, o comentário com mais likes e com mais respostas que ganhou no último Top 5 foi o do Rodrigo Santos, e ele pergunta carros para fazer um projeto top, diesel até 10 mil euros, amigo foi a tua pergunta que ganhou, é que eu vou responder, mas para mim o projeto era gasolina, rotação, barulho, gasolina é gasolina, aquele cheirinho parece perfume, mas respondendo a tua pergunta que foi a que ganhou, para mim, lembrando que esta é a minha opinião, vocês poderiam ter outras escolhas, outros projetos, mas estas são as minhas escolhas que eu teria, Ibiza TDI, carro espetacular, bonito, com boa suspensão, boa travagem, consegue-se fazer uma performance boa a curvar, tanto que já há carros destes em track day, motor fiável e com pouca coisa faz muitos cavalos, Leon TDI de 150, mecânica para mim também muito boa, uns pózinhos, meio dúzia de coisas faz 200 cavalos, aquela caixa de 6, o carro anda que se farta, esteticamente também é espetacular. Fugindo daqui aos vagos, gosto também muito do Astra GTC, também é uma mecânica fiável e é uma mecânica que modificada, também anda bastante bem, para não falar também que eu acho o carro bastante bonito, para mim a estética conta sempre, não só a mecânica. Agora, puxando a brasa à minha sandinha, e eu que gosto mais de carros compridos, assim como este, de 4 portas, familiares, eu teria a opção este carro, o Toledo, mas o de 150, se era para performance, era para performance, logo o de 150. Lá está aquele motor de 150, que facilmente faz 200 cavalos. E, um carro muito parecido, seria o Bora, o Bora também de 150, caixa de 6, modificado que faz também 200, 200 e tal cavalos, e é um carro que fica espetacular para mim, eu gosto também destes carros compridos. Já vos dei aqui 5 opções, dando uma extra, e já foge ali ligeiramente dos 10 mil, vocês têm a opção do BMW 530D. Já é um carro que se encontra ali a cheirar aos 10 mil, e é um carro que, dando jarda, meus amigos, o motor 530D, aquilo anda, até arranca paralelo. Já tinham que subir ali um bocadinho a parada, mas o 530D já está a preços acessíveis, e é uma boa opção. É um carro que também eu gosto muito esteticamente, e a mecânica é boa, e tem jarda, tem mesmo mesmo jarda. Malta, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, é o tema que eu abordo no próximo Top 5. Subscrevam, partilhem, se quiserem, shirts do canal, o meu está na descrição, é o mesmo e-mail que se encomendava às sweats, mas agora temos t-shirts. Na compra de cada t-shirt, vai a oferta de autoclantes para colarem nos vossos carros, fica muito belo. Se virem no Instagram, eu já tenho fotos lá das shirts e dos autoclantes, vejam se gostam, se gostarem, é uma maneira também de apoiarem aqui o nosso canal do aço. O meu está na descrição, bem como o meu Instagram, Facebook, essas coisas todas. Subscrevam, partilhem, ganda gás!